Já são mais de 30 anos dando bom dia, boa tarde ou boa noite a ouvintes. No rádio, claro, você não consegue saber quem está do outro lado. Mesmo assim, Júnior Patente, radialista, sabe que alguém está ouvindo e, de alguma forma, suas palavras contribuem para que fique bem informado. Nesse mesmo caminho de ajudar alguém, sem mesmo saber quem, que patente resolveu ser doador de sangue. Pois é, uma tia minha precisava fazer uma cirurgia e o sangue dela é ó negativo e foi muito difícil de encontrar. Nós chegamos a encontrar uma pessoa que se negou a fazer a doação de sangue, mesmo sabendo que poderia salvar uma vida. E nós anunciamos na emissora de rádio, que trabalhávamos na época, uma pessoa que saiu de um bairro bem humilde aqui da cidade, ouviu o apelo e foi até o hospital para fazer essa doação. E a atitude daquele cidadão em sair de lá e ir até o hospital fazer a doação para que ele não conhecia, para não saber nem qual era o problema, me incentivou a começar também a participar desse processo. E é nesse espírito de solidariedade, de ajudar o próximo, que muitos vão à Fundação Emoba para realizar a doação. Para doadores, este mês de junho é ainda mais especial. No dia 14 é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. É importante porque é o momento de a gente agradecer ao doador por estar fazendo a doação durante todo o ano e parabenizá-lo por esse ato de solidariedade, de amor, que eles fazem com grande frequência. Mas para a gente como Luísa, doadora há 40 anos, o Dia do Doador de Sangue é, na verdade, todo dia. Para mim, o Dia do Doador é todo dia, porque todo dia o pessoal doer. Darcilene também doa há muito tempo. São 15 anos realizando esse ato que ajuda a salvar vidas, mesmo sem saber quem está precisando do outro lado. Com certeza. Eu sou doadora voluntária já há mais de 15 anos e a cada três meses eu estou aqui assídua, doando com a maior boa vontade e é bom demais. Mesmo sem saber quem vai precisar da doação? Não importa, independe de quem vai precisar do meu sangue, mas basta saber que com uma bolsa de sangue você pode estar salvando cinco vidas. Doadoras assíduas, as duas já conhecem bem as profissionais da Imoba. Terezinha funcionara aqui há mais de 35 anos, até nos conta que a Luísa é persistente e sempre arruma um jeito de trazer mais doadores. Ela nunca vem só. A primeira vez que ela está vindo só é hoje. Quando ela vem, ela traz sobrinhas, traz irmãs, traz vizinhos. Esse ato simples que pode salvar vidas é seguro e rápido. Para doar sangue, basta que o interessado esteja bem de saúde. O doador tem que estar saudável, a faixa etária é de 16 a 69, sendo que o menor precisa da autorização dos pais, pesar a partir de 50 quilos e comparecer com o RG e alimentado. E o ato de doar pode ser feito mais de uma vez ao ano. As mulheres podem realizar a doação de três em três meses, sabendo-se que três é o número máximo de doações a cada ano. Já os homens podem fazer a doação de dois em dois meses. Quatro doações por ano é o máximo permitido. Se dependesse de gente como o radialista Júnior Patente, a garçonete Luísa e a bióloga da Silene, a doação seria feita sempre. O sentimento de doar, de ajudar a salvar uma vida, conforta e alegra um coração que não se cansa em ser solidário. A questão da doação é consciência de que você está ajudando alguém, mesmo que você não saiba quem é. Eu acho que muito mais do que o processo em si, do tirar o sangue, você saber o que você está fazendo, sem saber para quem você está ajudando, eu acho que é o que incentiva, é o que faz com que a gente se mova a ser doador. E eu tenho certeza que quem faz a experiência não volta atrás e continua sendo doador. Tanto faz bem para as pessoas que estão precisando do sangue, como para a gente, eu mesma, sinto assim uma obrigação cumprida, de estar podendo ajudar, sabendo que um sangue que não vai fazer falta nenhuma pode salvar uma, até duas vidas.